Mãe direita, mulheres, mão esquerda, homens, um povo junto. Jornalistas livres ao vivo aqui de Belo Horizonte, onde vamos acompanhar essa performance Lula-Lego. Mantenha silêncio, concentração, vem pra frente aí, pode andar pra frente. Já tô na frente. Tira isso aqui. Isso aí, Timos. Tá na frente. É pra ter filmagem. É pra ter filmagem. Dentro de estantes teremos aqui, então, a performance do Lula-Lego aqui no ar. Vamos arredar aqui um pouco. É muita gente, vocês estão podendo ver. O maestro aqui tá comandando aqui as vozes. Estamos aqui na esquina de Avenida Fontsupena, com Avenida Alves Cabral, no centro de Belo Horizonte. E aí a gente, com uma nova vontade qualquer... Sa pendingagem doない... Na caixa de jornalistas livres ao vivo aqui de Belo Horizonte é uma performance Lula Livre aqui um mar de meio a um, 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 um Tu vens, tu vens Eu já escuto o seu sinal Tu vens, tu vens Eu já escuto o seu sinal Eu, 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 eu Lula, Lula Olê, 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 olá Lula, Lula Tu vens, tu vens Eu já escuto o seu sinal Tu vens, tu vens Eu já escuto o seu sinal Olê, 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 olá Lula, Lula Olê, 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 olá De um lado as mulheres, do outro os homens Tu vens, olê, 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 olê Eu já escuto o seu sinal Tu vens, tu vens Eu já escuto o seu sinal Olê, 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 olá Lula, Lula 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 Tu vens, tu vens Eu já escuto o seu sinal Tu vens, tu vens Eu já escuto o seu sinal Olé, 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 olá! Olé, 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 olá! Olé, olé, olá! ai vai 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 repetir ali a dólar agora mais forte vamos lá nós vamos ter aqui um bis aqui nessa performance aqui em belo horizonte aos domingos acontece essa feira de arte e artesanato aqui na avenida afonso pena então nós já inclusive já fizemos uma uma performance aqui e hoje está ocorrendo essa outra vale lembrar também que belo horizonte a primeira performance com trompete aconteceu aqui em belo horizonte também lá no mercado central a cerca de quase um mês e hoje então estamos tendo esse outro tipo aqui de performance que é um coral do lado de lá os homens e do lado de cá mulheres e as mulheres com a presença maciça aqui ó jornalistas leis ao vivo o maestro já tomou uma aguinha ali já vai puxar de novo em lula lê o maestro já está aprontando ali para puxar de novo o que é 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 o Eu já escuto os teus sinais Lula, Lula Lula, Lula Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Olê, 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 olá Lula, Lula Olê, 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 olá Lula, Lula Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Olê, 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 olá Lula, Lula Lula, Lula Olê, 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 olá Lula, Lula Lula, Lula Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Olê, 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 olá Lula, Lula Olê, 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 olá Lula, Lula Olê, 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 olá Lula, Lula Olê, 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 olá Lula, Lula, Lula Lula livre! Lula livre! Urgente! Lula presidente! Brasil! Urgente! Lula presidente! Brasil! Urgente! Lula presidente! Brasil! Urgente! Do povo brasileiro! Lula guerreiro! Essa é mais uma performance aqui em Belo Horizonte pelo Lula livre! O analista guerreiro ao vivo aqui na Avenida Consupé na esquina de Alba Cabral! Lula livre! 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 Aplausos Agora vai todo mundo dispersar aqui e nós vamos também encerrando essa transmissão, mais uma transmissão aqui do Lula Live em Belo Horizonte. Tivemos a primeira com trompete lá no Mercado Central e agora essa aqui com um coro. Muito obrigado. Até a próxima. Repórter Aloêncio Moraes. Aplausos É isso aí. Até a próxima. Lula livre.